Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4! E esse novo trailer de Dragon Ball Daima trouxe muitas perguntas e detalhes novos que certamente passaram batido quando tu viu pela primeira vez. Mas fique tranquilo, pois nesse vídeo tu vai descobrir 34 detalhes que respondem a maioria de suas perguntas. Já curtiu? Deixe seu like, se inscreva no canal e então se liga aí! A primeira curiosidade é... Vemos aqui o primeiro trailer que traz diálogos, sim galera! Antes vimos apenas spots e teasers promocionais, agora temos de fato um trailer onde ouvimos algumas vozes, não só essa misteriosa do começo, que já já comentarei sobre, mas também ouvimos a do Goku, o Goma, essa outra personagem aqui, a Penzi, o Makayoshin, o Glório e o próprio Kaioshin. Veja que no começo do trailer aparecem 3 lugares diferentes, um com cara de inferno, possivelmente é a base do Goma, esse baixinho, outro com um aspecto mais de deserto com rochas flutuantes e casas que lembram malocas e um terceiro ambiente que traz algum tipo de vegetação. Inclusive galera, essa árvore parece a que o Vegeta tentou destruir em Dragon Ball Heroes, chamada de Árvore do Universo. Bom, isso aqui galera, estava na nossa cara o tempo todo e não percebemos. O reino Makai é dividido em 3 setores ou lugares diferentes, e são esses locais que Goku e sua turma irão visitar. Em busca de que? Mais adiante, comentarei sobre, ok? A voz misteriosa do começo galera, não era o que eu pensava. Quando fiz a reação, chutei que seria algum tipo de feitiço, mas aqui claramente se trata de um Namekuseidin usando a linguagem Namekiana. E como eu sei disso? Os vazamentos confirmam que vai aparecer um Namekuseidin antigo. Além disso, esse tipo de diálogo já vimos antes em Namekusei com Dende invocando Porunga, e também galera, na Terra, quando ele cria as novas esferas do dragão. E até mesmo no clássico. Vemos aí o Shen, o Kamisama disfarçado, conversando com o Piccolo na linguagem deles. Pelo que li galera, vai aparecer um Namekuseidin mau, o que tem tudo a ver com a proposta da série. Afinal, Daima se relaciona com Daimao. Quando o Goku e o Vegeta aparecem já pequenos, veja que eles se assustam, indicando que esse momento foi quando todos reduziram de tamanho. Veja que o ambiente em que todos estão, parece galera, uma festa de aniversário, e na verdade é. Eu tinha dito em um vídeo anterior que talvez seja a festa de casamento do Gohan, afinal, até agora ele não apareceu. E toda a decoração lembra muito uma típica festa de casamento japonesa, incluindo o bolo. Porém galera, agora que sei onde irá se passar essa nova série, eu afirmo com toda certeza que não. Não será o casamento do Gohan. Ah, então será mais uma festa de aniversário da Bulma. Não galera, também não será dela, de acordo com os vazamentos. Não foi dito de quem é. Mas eu chutaria, e esse é um chute quase certeiro, que seja do Mr. Satã. Sim, pelo contexto que vimos na Saga Majin Buu, afinal, ele foi o herói dessa saga. Além disso, esse mordomo que aparece aqui, também esteve no especial de 2008, numa festa, inclusive, do Mr. Satã. E o fato do Kaioshin e Kibito estarem aqui, se justifica pelo simples motivo deles terem participado direta e indiretamente dessa saga. Ah, mas eles estavam fundidos, Augusto, e só perderam a fusão em Dragon Ball Super. Bom, ainda não se sabe por que eles se separaram, mas eu chutaria que foi por conta da magia. Em breve, saberemos o motivo. Outro detalhe interessante é a Bulma se vendo no espelho, depois que reduziu de tamanho. Veja que ela se mostra muito feliz porque suas rugas sumiram, o que é um baita estereótipo em relação a sua vontade de sempre ficar mais jovem. Vimos isso no filme do Broly e descobrimos, inclusive, que ela estava usando as esferas para essa finalidade. Em Super Hero, ela finalmente, galera, encontra alguém que irá desenvolver cosméticos que ajudarão a mantê-la sempre jovem. Enfim, é uma baita referência. Aqui vemos uma cena nova da luta do Goku vs Vegeta. É aquele treinamento de sempre, né galera? Mas veja que é bem antes de reduzirem de tamanho, o que indica que veremos os personagens em seus tamanhos normais em boa parte da série, talvez nos primeiros 10 minutos do episódio 1. Já esse frame do Goku Super Saiyajin, claramente, é quando ele lança a Genkidama no Kijibu, indicando que a série vai começar com um flashback dos momentos finais dessa saga. Já a cena mais intrigante desse trailer, na minha opinião, é esta. Aqui, galera, é o templo, e reconhecemos já de cara dois personagens, Dendê e Senhor Popo. Porém, existem mais dois usando capa, que são misteriosos. Na verdade, se a gente der um zoom e melhorar a imagem, descobrimos quem são esses personagens. Sim, galera, é o Goma, escondido ali atrás do Senhor Popo, o Makayoshin, seu assistente, e o novo Namekuzedin, que de acordo com os vazamentos se chama Neba. Talvez seja dele, essa voz do começo do trailer. Mas por que eles estão ali? Lembra da conspiração? Pois bem, certamente vão enganar os Guerreiros Z para atraí-los para o reino Makai. Pois é. Veja que sete feixes azuis são formados. Esse, galera, é o novo dragão criado por Neba, e seu nome é Dorusha. Essa outra cena do Goku batendo em alguns guardas já vimos anteriormente, mas agora descobrimos onde ele está. Nessa parte do reino Makai, que é mais deserta. E olha só que interessante. Quando se fala em reino Makai, temos a ideia que é um lugar formado por seres maus. Demoníacos, mas não. Nem todos os moradores desse lugar são de fato maus, como é o caso da Penzi, que se junta com o Goku. Existe sim uma organização maligna nesse lugar, mas nem todos são maus de fato. E pode existir, galera, um grupo que são contra essa organização, como uma espécie de resistência. Nessa outra cena, vemos aí o Vegeta se preparando para lançar o Galick Gun no Goku, o que faz referência à sua primeira luta contra o Saiyajin. Nesse outro momento, somos apresentados a esse personagem, Goma, que já tínhamos visto antes e será o principal vilão, o principal mandante dessa conspiração. Inclusive, ele fala, vamos, use as esferas do dragão. O que pode indicar que algum namaguzedim maligno, no caso Neba, esteja trabalhando para ele. Pela primeira vez, galera, vemos aí o rosto desse Makaioshin. Os vazamentos diziam que era uma mulher, mas agora, vendo esse trailer, a voz é claramente masculina. Veja que ele é muito parecido com o nosso Kaioshin, justamente porque ambos são Shinjins, da mesma raça dos Kaiôs e Kaioshins. Já expliquei isso antes, mas basicamente é o seguinte. Existe uma árvore no planeta Kaixin, chamada de Kaiju. É dessa árvore, galera, que nascem os Shinjins. Do fruto comum, surgem os Kaiôs. Já do fruto dourado, os Kaioshins. Aqueles que são Makaioshins, nascem dos frutos podres e são enviados para o reino Makai. Então, galera, esse personagem novo é um Makaioshin. Já essa terceira personagem ainda é desconhecida, mas pelo que ela fala aqui, galera, indica que está trabalhando junto com o Goma. Inclusive, lembra um pouco, à toa, de Dragon Ball Heroes. Nessa imagem, vemos essa bola gigante que lembra um planeta. Na verdade, galera, esse é o mundo Makai. Sim, essa região aqui do mapa, que antes vimos apenas na versão filler de Dragon Ball Z e nos guias. Apareceu também no mangá do Super. Mas pela primeira vez, vamos conhecer essa região com mais detalhes. Nesse outro frame, vemos aí uma timeline da saga Majin Buu. Inclusive, há uma cena do exato momento que Dabura é eliminado. E isso faz parte, galera, do flashback dessa saga que a série vai mostrar. Veja que nessa outra cena, galera, vemos um planeta que lembra muito a Terra. E faz parte de um dos três mundos ou regiões do reino Makai. Quando vemos o olho do Goku mudar de cor para verde ao se transformar em Super Saiyajin, essa cena faz referência à saga dos androids quando ele vai enfrentar o número 19. Nesse outro momento, vemos aí os quatro personagens principais. Goku, Kaioshin, Glório e Panze. Veja que eles estão numa região mais deserta, em um dos três mundos do reino Makai. Indicando que esse será o primeiro cenário a ser explorado. Essa trilha que, inclusive, já faz parte da minha playlist de 2024, é a música tema de Dragon Ball Daima. Foi composta em parceria com Zed, que é DJ e produtor musical russo. Inclusive, ele diz no Twitter que ficou muito feliz por ter participado desse projeto. Principalmente por ser fã da obra desde pequeno. E também o letrista original da franquia, Yukinojo Mori. Pra você ter uma ideia, esse cara aqui escreveu apenas Xalá, Ré-Xalá. Nada mal, hein? E quem dá a voz para essa canção é a dupla vocal conhecida como Cienkei. Quando Kaioshin faz esse ritual mágico, veja que suas mãos ficam, por um instante, na mesma posição do Kikohu feito pelo Tenshihan. Essa criatura marinha, que parece um povo, será uma das criaturas que eles enfrentarão. E vai estar nessa região mais verde do mundo Makai. Já esse outro personagem gordinho, nos faz lembrar do Zuno e também do Monaca de Dragon Ball Super. Já esse aqui, galera, tem fortes referências ao Rei da Galáxia, também de Dragon Ball Super. Esse outro, apesar de lembrar muito algum personagem de One Piece, com todas essas cores e estilo, sua aparência tem fortes traços do Sidra, o deus da destruição do Universo 9. Essa cena do Goku pulando de felicidade é uma referência à sua versão do clássico, quando ele também tinha esses momentos de euforia. Aqui, galera, vemos o Vegeta e o Piccolo em um cenário que não parece a Terra. De acordo com os vazamentos, os dois serão importantes para a história. O que eu suponho é que eles também irão para o reino Makai, porém, vão se separar em uma região diferente da do Goku. Veja que no rosto do Vegeta há uma gota de sangue, eu sei. Você deve estar pensando agora, mas Augusto, só é uma gotinha de nada, sim. Mas eles poderiam eliminar essa gota ou fazer com que Vegeta sangrasse leite, como vimos em grande parte em Dragon Ball Super. Mas não, galera, eles se atentaram a esse detalhe. E pelo horário que vai passar no Japão, 23h40, indica que essa série não será tão fofinha como muitos dizem. Até porque, galera, a temática envolve demônios. E se Satã já dava problema lá no Z com nossos pais, imagina a Daima. Talvez para nós ocidentais nem tanto, mas para os japoneses que são tradicionais, seja um tema mais sensível. Pois é. Aqui, galera, vemos aí uma sequência de personagens novos. Primeiro, um lobo, que lembra aí o Bergamo do Universo 9. O segundo parece o Dr. Mil, de Dragon Ball GT, ou Dr. Height, do plano para erradicar os Saiyajins. Será que é uma versão alternativa de algum deles? Pois bem, parece muito, não é verdade? Quando o Goku se transforma em Super Saiyajin, repare no efeito sonoro. Sim, o mesmo de Dragon Ball Z. Que nostalgia, conta aí! E por fim, veja que quando o Goku vai lançar o Kamehameha, vemos alguns raios em volta de sua aura, indicando que nesse momento ele usa os poderes da fase 2. Bom, pessoal, esses foram alguns detalhes que consegui coletar desse novo trailer. Tem mais algum segredo que deixei passar? Comenta aqui embaixo, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu! E até o próximo vídeo! Fui!